Terezina Cedil é o evento internacional sobre energias renováveis. A ideia é estimular a discussão e difusão das novas tecnologias empregadas na geração de energia limpa. Vamos acompanhar agora na reportagem da Hidria Portela. O segundo dia de Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis foi marcado por palestras e debates que visam estimular discussões voltadas aos desafios das mudanças climáticas e tecnologias empregadas na geração de energia limpa. No início do evento, aconteceu uma mesa redonda com a temática hidrogênio verde para iniciantes. Quem teve a oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre o assunto comentou sobre essa vivência. Eu não sabia muito sobre isso, mas agora posso aprender o que é e falar sobre. A CITER em Terezina é realizada com o apoio do governo do Piauí, por meio da agência Investe. O gerente de eventos da agência comenta sobre essa participação. A gente tem palestrantes não só a nível nacional, mas também internacional. Então, para a gente está sendo um grande presente para a sociedade, para a sociedade pública, para os fomentadores da energia limpa. Então, todo o ecossistema está sendo contemplado nesse evento. O hidrogênio verde é um tema não tão novo, mas é novo, mas muito complexo. E a aposta do Piauí está nessa primeira conferência, onde você está a combinar toda a parte temática do hidrogênio verde, a parte do financiamento e a parte da tecnologia. Quem também está com um estande montado no evento é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FATEP. Bom, e aqui no estande da FAPEP a gente encontrou o professor Ciro, ele que é um dos assessores aqui da Fundação. Professor, a gente pode observar aqui essa maquete que vocês fizeram para a gente entender de fato como é que acontece todo esse processo do hidrogênio verde. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Sim, então, a gente já tem um núcleo de altos estudos de energias renováveis que a FAPEP fomenta e aí esses estudos ainda não estão finalizados, estão em andamento. E a gente mostrou aqui na maquete uma parte do que os pesquisadores estão fazendo, tanto na questão da energia renovável em si, que a gente tem placas solares aqui para demonstrar que a gente consegue obter energia elétrica a partir do sol, como os aerogeradores, que também a gente consegue energia elétrica a partir do vento. Esse material todo elétrico, ele vai dar suporte, então, à produção do hidrogênio em si. Esse hidrogênio tem, então, essas fontes de energias renováveis, ele é considerado verde. Também para ser considerado verde, a água, ela não pode ser uma água de uso humano, né? O uso ainda é possível, então, ela tem que ser uma água, preferencialmente, que seria de resíduo. E a gente mostrou aqui na maquete o tratamento da água e que essa água, então, ela vai se transformar no hidrogênio e aí sim poder ser vendido. Uma forma muito didática de explicar o que é o hidrogênio verde, todo esse potencial aqui no Piauí. CITER, que é essa conferência internacional de energias renováveis, vai até amanhã. E amanhã, também, dentro do CITER, vai ter a conferência estadual do meio ambiente, que a gente conversou agora há pouco com o nosso entrevistado. Assunto que deve ser de domínio público. Vejo muita turma de escola indo lá para aprender. Muita gente ali das engenharias, da química e da física, mas tem a ver com a gente, cidadão, e que vale muito a pena. As eventos gratuitos, muito bom lá no centro de convenções. Importante, até porque nós estamos falando do que vai ser o futuro. A gente, às vezes, acha o que é muito distante. Não é. Isso está mais próximo do que você pode imaginar. Futuro aí, né? A gente está em 2024, na metade de 2024. O projeto do hidrogênio verde já está aí marcado para sair em 2030. É um piscar de olhos.